O CORAÇÃO Me Coloco a prova pra mostrar Não faço nem fome Pode ser claro de ver O que vier o coração Me Coloco a prova pra mostrar Não faço nem fome Pode ser claro de ver O que vier o coração Me Coloco a prova pra mostrar Não faço nem fome Vivemos num pavio Em processo de carburação Motivo pra manter a plena atenção Há sido na sinopse da nossa condição Brasil, ainda aguardo grito de libertação Nada vem bom, tudo vira inspiração Para uma nova geração Quem sabe, vão vir as amarras da irrealidade